Tá rodando, tá colometrando é porque tá gravando Só salvinho minha família Ah, meus parceirinhos, vamos correr atrás do sonho, meus parceirinhos Rapaziada, hoje o vídeo que eu vou fazer, mano É que todo mundo me pede, mano É, Berton, como... Dá aquela tocada chave, meu parceiro Como desenrolar assim igual você Mano, eu fiz uns vídeos aí, tá ligado? Depois que vocês dão uma pesquisada aí, depois de acabar esse vídeo aqui Vocês olhem aí que eu tô ensinando como reduzir assim, ó Tá ligado? Tem um vídeo aí que eu tô ensinando a fazer essa reduzida e as bombadinhas aqui, ó Tá ligado, meus parceiros? Então vamos lá, meus parceiros Depois que vocês veem esses vídeos, vocês voltam nesse aqui E vocês tem que praticar, mano Primeiro você coloca um escapamentinho aí que faz barulho, um dilato, um turbal Ou senão você tira o filtro, certo, meu parceiro? Pra mandar as melodinhas... Ou pra mandar a tocadinha chave Não precisa andar que nem louco, certo? Não precisa disso, ficar andando que nem louco Ficar riscando sua vida por aí, não, mano O que você tem que manjar aqui na mobiação, ó E no tempo certo aqui, ó Tá ligado, mano? Não precisa você ficar andando que nem louco, não, mano E vai treinando aí a reduzida a chave assim, ó Tá ligado, meus parceirinhos? Macha pro vídeo agora, mano Vamos lá, mano Primeiro, mano Você tá lá de primeirinha, certo? Você quer dar uma chavaiadinha? Só que aqui eu tô de segunda Vou mudar pra primeira aqui, ó Eu gosto de... De mudar de marcha é... Eu gosto de mudar de marcha quando ela fica pedindo, mano Tá ligado? Não, 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 não Assim, ó Você deixa ela pedir marcha, meu parceiro Sem dó Se você não tiver dó, você não vai conseguir chavaiar Daí você dá uma bombeadinha, meu parceiro Em marcha, mano Vai vivendo Aí você segura a embreagem e tira de giro Da era E vai bombeando aqui, ó Deixa eu pedir marcha Reduzida A brincadinha aqui, ó A visão de breja, ó É isso, meus parceiros Meu retrovisor até soltou Acho que expandou, mano Ó Passar aqui Ó, segura Da era, rapaz Não tem segredo, meus parceiros Treina aí, firmeza Vamos mandar Vamos pilotar a chave Já era, rapaz Não tem que andar aqui em louco, não, mano Deixa eu pedir marcha Vai desrolando aqui na aceleração, mano Reduzida, ó Vai no trânsito, parceiro Não fica com vergonha de mandar buzina, não Fica com medo, não, mano Eu falo isso porque quando eu comprei essa moto aqui, mano Eu tinha medo, sei lá Aquela fita aqui Eu não cortava a buzina, não, mano Mano, mete a buzina aí Que é a sua vida que tá em risco, meu parceiro Tá ligado? Você tem que dirigir pra você e pros outros, mano Agora se você souber mandar a melodia, mano Só acelera tudo e mexe na embreagem e fica com o pé no freio Tá ligado? Tá mandando as melodias Vai chamanhando no bagulho, mano Tá ligado, meu parceiro? Não tem segredo não, viado Como você tocou com a chave, ó Vocês gostam, né, mano? Tô ligado que vocês gostam Por isso que eu faço os vídeos Deixa eu falar, mano Você que sabe, meu parceiro Tem muita gente que não sabe tocar assim também Certo, mano? Você que sabe De vez que você criticar, meu parceiro Ajuda o próximo, mano Satisfação, mano Tá ligado? Toda ajuda é bem-vinda Pra quem tá começando agora, mano E é isso, meus parceiros Só desenrolar agora Nas tocadinhas aí Como Esqueci até o que eu ia falar, mano Como pilotar a chave Eu acho que é É, acho que é assim Agora que eu vou mudar o vídeo, mano Aqui parece que tem uma loucura em mim, mano Eu falo os bagulhos e já esqueço, mano Tá da hora, tá da hora Espero que vocês tenham Vocês aprendeu aí E se você conseguiu mandar Olha o cheiro de De queimadinho Se vocês conseguiu mandar aí, mano Desenrolar na Na tocada da chave Me chama lá no Instagram E fala Pô, meu parceiro Obrigado pela ajuda aí, mano Tô desenrolando agora E vamos pra cima, meus parceiros Uma satisfação Conversar com vocês, mano Porque no YouTube Não é a mesma fita, né, mano No Instagram Tem vários caras que compram a moto Pô, Everton Consegui comprar a moto Através de você Me incentivando, mano Obrigadão aí, mano Fico mal felizão, mano Vou mandar a melodia Vou mandar a melodia Na embreagem aí No túnel aí, ó Ó que chaves, ó Margonha de pé é louco, mano Eu já pedi marcha, ó Já era, meu parceiro Vai brincando na aceleração Não precisa nem de ver Já era, meu parceirinho, mano Satisfação, né, pai Acho que o meu retrovisor Espanou, mano Olha aqui tem que ter Uma tensãozinha, mano Tem cara que não abre, mano Olha lá, tá vendo Não abre não, os caras Quero nem saber não, pai Custa nada É brico Valeu Tá vendo Tem uns caras que até entendem A satisfação, mano Eu sou ruim de pegar carro Pra dirigir, mano Mas quando eu pego o carro Pra dirigir, mano Quando eu tô nessa mão Meu parceiro Eu já fico quase encostando Ali no muro já, mano Que é por quê? Porque eu penso nos motocans, né, mano O segredo é saber a aceleração aqui, ó Já era Só brincar na aceleração, mano E deixar o moto pedir marcha, mano Sem dó, meu parceiro Sem dó Mas sem dó, pai Se você tiver dó Você não vai conseguir desenrolar Na tocada da hora, mano Se você tem uma Honda, pai Pago e aguenta Honda vive Vocês tá ligado Que eu faço caristante aqui, gente Essa moto aqui eu não lembro E eu troco Essa moto Eu e essa moto Vai fazer muita história ainda, meus parceiros Você é louco Com satisfação total, mano Eles que me acompanham aí De verdade, mano Eu fico um bom felizão, mano É sério, cara Eu comecei com o YouTube Eu pensei que não ia dar nada Tá ligado? Ah, mano Sei lá Tá ligado? Mas daí eu comecei a ter uma visão, mano Que tem que pensar positivo, meus parceiros Tá ligado? Pensa positivo Corre atrás, mano Aqui uma hora dá certo Oito minutinhos já Eu vou finalizar aqui, meus parceiros Aê Se eu conseguir te ajudar, mano Satisfação Certo? Espero que vocês gostem do vídeo aí, mano Tamo juntão Se inscreve no canal, mano Deixa o like Um forte abraço Fica com Deus E nunca desista do sonho de vocês, meus parceiros Certo? E nunca desista do sonho de vocês